Israel e Hamas concordam com cessar fogo para aplicar vacina contra a polio em 600 mil crianças. Olha só, Kylian, conta pra gente. É verdade, viu? Um ato raro de humanidade de ambos os lados nesses mais de 10 meses de guerra, mas veio o anúncio de que a partir de domingo, entre 6 da manhã e 3 da tarde, haverá uma pausa nos bombardeios para a vacinação de mais de 600 mil crianças na faixa de Gaza contra a polio. A medida veio depois que um bebê de 10 meses acabou pegando a doença e foi o primeiro caso no enclave palestino em 25 anos. A Organização Mundial da Saúde já está montando todo um trabalho logístico porque é algo bastante complexo, é uma janela de trabalho bem pequena, cheia de desafios. Vale destacar que diversos hospitais e postos de saúde estão destruídos, que vários profissionais da saúde, infelizmente, acabaram morrendo, mas haverá todo esse esforço aí, não só de médicos locais, mas também de voluntários, para que essa vacinação ocorra. Então, a ideia serão três dias de pausa para a realização dessa vacinação no centro de Gaza, depois mais três dias de pausa para a vacinação no norte e depois no sul da faixa de Gaza. Então, a gente espera aí que essas crianças possam ser vacinadas. Mais de 1 milhão e 200 mil vacinas já foram deslocadas para a região. Mas, enquanto isso, a gente tem acompanhado muitos bombardeios, muitos civis morrendo e uma guerra se expandindo para outras partes da região. Sobretudo na Cisjordânia, hoje, pelo terceiro dia consecutivo, Israel realiza uma enorme operação militar por lá, afirmando que está destruindo células terroristas que estão sendo montadas pela República do Irã. A Cisjordânia